Oi, amiguinhos. Oi, amiguinhos. Tudo bem? Como é vocês? Hoje a gente vai lá me explicar... Essa encomenda, né? Chegou uma encomenda? Aham. Você sabe o que é? Figurinhas. Figurinhas do quê? Não sei. Você não sabe do que é? Acho que é... Tô vendo ler o banco. Não, é. É porque a carta é branca, né, Léo? Acho que é do vermelho. Olha aqui, tá furado. Acho que é do vermelho. Ixi, deixa eu ajudar vocês a abrirem, então. Eu abro. Você consegue? Sim. Tomar? É que é duro. É duro. Vamos lá, mostra a caixa. Tá gostosa dessa maçã, hein, Léo? Uhum. Vira ela assim, ó. Assim, assim. E atrás? O que tem atrás? Mostra atrás. Hum, você sabe o que é isso? Sei. O quê? Encomenda. Encomenda? Eu sei, mas não sei como que é o nome. É o álbum da Copa do Mundo. De futebol. Será que tem figurinhas aí pra colar? Tem. Esse ano vai ter a Copa do Mundo. Olha que legal. O álbum e as figurinhas. Mostra o álbum, Anjúla. Olha. Olha essa. Mostra o álbum. De frente. Isso. Olha que lindo. Veio bastante figurinhas, né? Sim. Olha o que tem. Agora a gente vai ter que abrir a capinha do álbum aí e a gente abrir todos esses pacotes de figurinhas. Quem vai abrir figurinhas? Eu. O Léo vai abrir figurinha comendo maçã? Hum. Olha o monte de figurinha. Não tiver só por assim. Deixa eu abrir o álbum pra você. Ou você quer abrir? Só. As figurinhas tem que ir puxando aqui, ó. Tá vendo aqui a figurinha aqui, ó. Aí você tem que rasgar na parte de cima. E aí abre assim, ó. Será que a gente vai achar alguma figurinha rara? Tem as figurinhas brilhantes. Olha que lindo. Olha. Já veio uma figurinha brilhante aqui, Júlio, ó. Já veio. Aí a gente vai ter que achar a figurinha de todos os jogadores. Esses são os jogadores da Copa. Tem de todos os times, das seleções, de todos os países. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amiguinhos, agora a gente vai colar figurinhas só do Brasil. A gente achou todas do Brasil e a gente vai colar, né, Ju? Abre aí, vamos colar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, amiguinhos. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.